Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, agora a questão de número 16, que diz o seguinte. A produção de milheiros de tijolo da olaria Riachão LTDA nos anos de 2003 a 2009 está apresentada no quadro a seguir. Então, aqui nós temos a produção de milheiros de tijolos nestes anos de 2003 a 2009, que dá um total aqui de 7 anos. Por exemplo, em 2003 nós temos 854 milheiros de tijolos. Com base nesses dados, é verdade afirmar que a média da produção no período foi dito. Ou seja, pessoal, essa questão nos trata apenas do conceito de média aritmética. Então, você lembra que média aritmética, eu vou chamar aqui de MA, se eu tenho os termos x1, x2 até xn, eu somo todos esses termos e aí eu divido pelo número de termos que eu vou representar aqui por n. Essa é a definiçãozinha de média, soma os termos e divide pelo número ou a quantidade de termos. Então, aqui o que nós vamos fazer é apenas somar essas quantidades aqui de milheiros e dividir pela quantidade de anos, que é 7. Então, fazendo 854, mais 900, mais 785, mais 812, mais 790, mais 810, mais 888. E vou dividir tudo isto por 7, que é a quantidade de termos. Esta soma resulta em 5831. Depois você faz aí tranquilamente em casa, você vai encontrar esse resultado. Quando você divide esse valor por 7, você encontra exatamente 833. Então, isso aqui nós temos a nossa resposta. 833 milheiros de tijolos. Alternativa, letra C. Beleza, pessoal? Simplesmente, média aritmética. Então, obrigado por estar conosco aqui no nosso canal. Compartilhe essa playlist, compartilhe nosso canal com seus amigos. E assim você estará nos ajudando. Um abraço. Até a próxima.